Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, mano Pra galera que já é mais velha no canal, que já acompanha há mais tempo, me acompanha nas redes sociais Eles sabem que eu sou muito fã de The Walking Dead, mano Eu assisto sempre, todo domingo eu tô assistindo lá na Fox, logo quando lança o capítulo, o episódio Eu já assisto ele na hora legendado ali, porque eu sou muito fã da série E hoje eu estou aqui pra falar pra vocês um pouco sobre o último episódio que aconteceu ontem, mano Vou dar minha opinião pra vocês, pra quem me acompanha já sabe que eu já reclamo demais dessa série Que eles enrolam demais, mano, eles estão enrolando demais, eles enrolam muito Tipo, tem muito episódio que você fica, mano, na moral, perdi uma hora e meia da minha vida, uma hora da minha vida E tá aqui, não aconteceu nada, foi isso que eu senti no último episódio, mano, no episódio de ontem Mano, o episódio 8, se eu não me engano, eu acho que é, eu não lembro se é 8 ou 7, eu sempre confundo Mas eu acho que é no oitavo O episódio 8, que eles dividem, uma temporada divide em meio, meia temporada no final do ano E meia depois do carnaval ali No final do ano eles já tinham terminado o oitavo episódio, mostrando que o Carl tinha uma mordida E tava infectado E eles passaram um episódio inteiro mostrando o cara lá com a mordida Sendo que a gente já sabia que ele já ia morrer, já sabia da mordida dele E eles ficaram uma hora enchendo o linguiça Ficaram uma hora com mimimi, pai te amo, ai não faz isso, não faz aquilo E ficou aquele mimimi uma hora na desgraça do episódio, mano Me digam por que uma hora enchendo o linguiça pra morte do cara que a gente já sabia que ia morrer, mano Tipo, mano, eles poderiam ter cortado muita coisa, velho Tudo bem, eu sei que eles querem passar ali emoção, querem passar drama Querem mostrar ali o sentimento e tal Mas, mano, uma hora passando isso, pelo amor de Deus, velho O cara, a gente não viu nada disso, velho Só a gente viu lá o reino, lá do Ezequiel Ele conseguiu fazer lá os paranauê dele Brigou lá com os salvadores E só, mano, o resto foi o episódio inteiro mostrando o Carl e o Rick Lá na viadagem de, ai, te amo, ai, não sei o que, ai, vou morrer, ai, seja bom Ai, você tá matando todo mundo, não mate, ai, seja legal, não sei o que Mano, pra que uma hora com isso, velho? Pra que uma hora enrolando isso, leque? Eu não entendo por que se faz um episódio enrolando uma hora Não tem sentido nenhum, e como eu falei pra vocês Eles já tão enrolando, ó, faz tempo, mano Muito, desde a sétima temporada, se eu não me engano Eles tão enrolando, enchendo a linguiça em muito episódio E isso só tá fazendo a série cair, mano Só tá decaindo Eu já vi muita gente falando que parou de assistir a série Eu não consigo parar porque eu sou muito fã A galera sabe que eu gosto muito de dois gêneros Terror e zumbi Terror não tem muito ali E tem a pitadinha de zumbi também Que não é lá aquelas coisas mais ultimamente Mas são duas das coisas que eu me apaixonei na série Que eu gostei pra caramba E que me deixam até hoje nela Mas tá difícil, mano Porque é muita enrolação É muita extinção de linguiça Em vez dos caras diminuírem o episódio ali Colocarem, sei lá, dois episódios em um E, porra, meter bala Botar... Pô, que nem a la caça de papel, velho Porra, os caras tinham uma hora de episódio Mas, mano, era uma hora foda Que você assistia e falava Mano, que da hora, eu quero mais Mas parece que deu a Walking Dead não, mano Você assiste uma hora Você fala Mano, eu não aguento mais Pelo amor de Deus Desenrola esse embrólio de uma vez Mostra o que aconteceu Com os caras dos salvadores lá Pô, mostra logo a guerra O que vai acontecer Parece que os caras... Não sei, mano Nossa É muito agoniante ficar assistindo esse negócio Por meses Por anos E saber que os caras, tipo Vão encher linguiça Porque eles já falaram Que parece que vai ter a décima segunda temporada Ou até mais Mano, imagina Eu tô na oitava e já tô De saco cheio já Imagina na décima segunda temporada Pelo amor de Deus, mano Não tem como Os caras enrolam Muito Enchem muita linguiça Mas lembrando, né, galera É apenas a minha opinião Eu não sei a de vocês Se vocês assistem The Walking Dead também Ou se vocês pararam de assistir Comentem aí embaixo Por que você parou Ou por que você ainda assiste Se você ainda tem esperança Que a série vai retomar O sucesso que teve Anos atrás Ou se vocês acham Que vai ser disso pra pior mesmo E é isso aí, galera Não esquece de apoiar Com o seu like Que ajuda demais o canal Se inscreva aí também Se você é novo no canal E é nóis Tamo junto Valeu Fui! Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mimo foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like É nóis Uh!